Atenção, mini-cientistas! Aqui é o Comandante Dimensional. O Rony e a Malu resolveram brincar de acampamento. Onde já se viu só podia dar em uma baita confusão. Apertem os cintos e embarquem nessa comigo! Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer. E eu sou o Fischer! E hoje é dia de acampar! Eu adoro acampar! Armar as barracas, fazer as balas e as comidinhas, as brincadeiras então. Depois contar histórias de terror junto da fogueira. Irmã D, acampar o quê, pai? Você endodou de vez, não é possível! A gente tá no meio de uma crise! Calmou? Calmei. Ai, que bom! Quem é calmei aqui? A gente não pode nem visitar o vovô, quanto mais fazer o acampamento! Malu... Eu vou trocar esse vovô com uma camisa de força! Malu, a gente não vai sair de casa! Mas você falou que a gente ia acampar! Sim, Malu! Eu falei que a gente ia acampar! Eu só não falei aonde! Você e eu vamos acampar aqui na sala! E vamos mostrar para os mini-cientistas como se divertir durante a quarentena com bastante alegria! O quê? Você não é um mini-cientista? Malu, fala para eles como se tornar um verdadeiro mini-cientista! É só seguir a batida da canção! Sim! Tchum, 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 tchum! Eu sou um mini-cientista! Eu sou um mini-cientista! Você é um mini-cientista? Então se inscreve no canal! Não tem contra-indicação! É de graça e não faz mal! Faz bem para sua mente! Faz bem para o coração! Te deixo inteligente! Aê! E agora, Malu, vamos começar! Vamos ver quem faz a barraca mais bonita! Ei, mas quem é que vai ser o juiz? Ué, quem vai ser o juiz? Ora, bolas! A mamãe! Ah, eu já ganhei! Muito fácil! É verdade! Porque a mamãe, ela é muito puxa-saco! Ela sempre escolhe você! Ah, eu já sei! Por que a gente não chama os mini-cientistas para decidir qual a barraca mais bonita? Adorei! Mas como é que eles vão dizer quem ganhou se não tem mais comentário nos vídeos? É verdade! Ah, Malu, mas isso é muito fácil! É só os mini-cientistas seguirem a gente lá no Instagram! Gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo! No nosso Instagram tem fotos todos os dias, vídeos exclusivos e olha só que legal! A live mais animada do mundo! Aonde nós fazemos brincadeiras ao vivo e convidamos os mini-cientistas para participar com a gente! Você pode fazer jogos, brincadeiras, é muito divertida! Para a sorte de vocês, quinta-feira, dia 9 do 4, tem a live mais animada do mundo! Às 8 horas da noite, conta para todo mundo! Para que todos possam vir e participar! Quem sabe você também não participa e aparece ao vivo com a gente! E você pense que acabou? É, pense! Olha só isso daqui! É o nosso livrão! O livrão do mini-cientista! Todos os dias, durante a quarentena, nós colocamos uma página nova de atividades para vocês! E o melhor, de graça! É só imprimir e se divertir! Tudo isso lá no nosso Instagram! O meu Instagram é malu.fisher E o meu é ronifisher! Não deixa de seguir a gente lá no Instagram! Pede ao papai e à mamãe! E para você não ficar de fora dessa, nós vamos colocar aqui na descrição o link para você baixar as primeiras 5 páginas do nosso livrão! Mas tem muito mais, né, Malu? Sim! Então não deixa de seguir a gente lá no Instagram para ter acesso a todos os links! Vem participar dessa com a gente! Vai, senhora! Porque eu já vou comprar a minha barraca! Como é que eu vou pendurar isso daqui? Eureka! Primeiro eu vou tirar esses quadros daqui! Agora é só arrumar o barbante! Pronto! Agora é só eu chicar a cortina! Eu acho que a cortina já tinha que estar no barbante, né? Ai, vou ter que fazer tudo de novo! Pronto! Já tem morador! Pink, essa aqui é a sua barraca! Vai ficar bem aqui do meu ladinho! Pronto! 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 Agora é só decorar a minha casinha! Pronto! Pronto! Agora é só decorar a minha casinha! Pronto! 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 Se eu capturar o Black, o meu pai vai ficar todo orgulhoso de mim! Pra onde vem Black? Black! Então segura ele bem direitinho! Malu, por que que você sempre me acerta ao invés do Black? Ah pai, quem mandou você ser tão parecido com Black? Malu, eu tava dormindo! Isso aqui é só o guberto! Ai pai, você falou que ia montar a barraca mais bonita do mundo pra brincar comigo! E você nem começou! Ué, é claro que eu montei! Olha aqui! É a barraca mais bonita do mundo! Não! Não! Pai, o que que você me ensinou? Que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com capricho! E você tava atirando um cochilo que eu sei! Me pegou! Tá bom, vamos montar essa barraca! Tô preso! Eita, e agora? Como é que eu vou montar essa barraca? Ai! A Malu pegou todos os pregos da casa! Ai! Agora eu vou ter que usar a minha criatividade! Ai! Pensa! 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 Hureca! Já sei! Eu tenho duas cadeiras aqui! Ah! Esse campeonato de barraca está no papo! Primeiro eu vou colocar essa cadeira aqui Só que tem que colocar desse jeito Porque desse jeito aqui, ela pode cair Agora sim, pronto E essa do lado de cá Agora eu vou pegar a pontinha da minha colcha e prender lá em cima Pronto Agora sim E agora eu vou prender esse lado aqui Com o auxílio de pregadores Agora eu vou lá pro outro lado E agora eu preciso fazer a entrada da minha barraca E eu vou usar esse lençol aqui Vai ficar lindo Olha, deu trabalho Mas olha como ficou linda a minha barraca E vocês ainda não viram por dentro Ah, fica muito mais bonita que a barraca da Malu Ai, ai, finalmente eu acabei de arrumar a varanda Varanda? Claro, pai Afinal de contas, aonde você acha que eu ia guardar minha bicicleta? B-b-bicicleta? Aí dentro tem uma bicicleta? É, bicicleta Porque na garagem já tem o carro Aí dentro tem uma garagem com o carro Claro Ah, não Essa eu quero ver Então venha, vamos entrando E olha só o terraço Tá acontecendo uma festança O Hulk tá lá em cima Malu Eu não vi nada disso Tudo que você falou Aí dentro da barraca Eu não vi Sala de estar Sala de jantar Salão de jogos Eu não vi nada disso Inclusive eu nem vi piscina Pai, você não usou a sua imaginação Ah, quer dizer que Isso tudo que você falou Está dentro da sua imaginação? É claro Gente, imaginação fértil Ah, mas você ainda não viu a minha barraca Vamos lá ver Entra lá, pode entrar Mas cuidado pra não quebrar nada, hein Tudo aí é muito delicado Eita, lá vou eu Olha só, Malu Eu trouxe todo o meu laboratório comigo Ai, você trouxe o trabalho pra dentro da brincadeira? Ah, Malu A ciência é o meu passatempo também Ah, tá bom Mas eu trouxe também O Goku do Dragon Ball Olha isso Que legal E não é só isso Caso apareça algum problema Olha só Toda a Liga da Justiça está aqui comigo Agora sim você está protegido Ainda não Porque se der um soninho Olha o meu pijama E uma caminha pra eu tirar um ronco Ai, eu não acredito Você só pensa em dormir Pai Cai A minha barraca ficou demais Ficou linda mesmo, pai Afinal de contas Qual será a barraca mais bonita? É, claro que foi a minha Ela gosta que foi a minha Não, não, eu voto na minha E eu voto na minha Não, então temos um empate Eu desempato que é a minha Não, os pines cientistas vão desempatar É verdade, Malu Então vocês correm lá no Instagram Porque vai ter a foto Porque vai ter a foto da minha barraca E a da Malu Você vai escolher qual a barraca mais bonita Se foi a barraca Rony Fischer Ou se foi a barraca Malu Fischer Então é isso, gente Chegamos ao final do vídeo E se você gostou Deixe seu comentário lá no Instagram Um beijo, faz amor E um abraço pra vocês Pai, agora a gente pode brincar? É claro, Malu O que é o que você trouxe? Toma aí Deve ser muito divertido Isso Agora sim, vamos lá Vamos lá É, eu acho melhor a gente mudar de brincadeira Tem brincadeira que não dá pra fazer dentro de casa Malu Oi Acha melhor a gente brincar com outra coisa? Isso Isso aqui dentro de casa É um perigo Valeu Pai, e agora? O que que a gente vai brincar? Eu sei lá Já sei Eu imprimi A gente vai pular a amarelinha Não Vem que pega Não A gente vai jogar futebol assim Esse também é um perigo É verdade Pai, eu imprimi todas as páginas do nosso livrão Uou Você tem todas as páginas do livrão Olha aqui Olha só E vocês aí de casa? Estão sabendo do nosso livrão? Olha só que legal Ele é super divertido E o melhor Ele é 100% grátis pra vocês Durante toda a quarentena Nós estamos postando uma página por dia do nosso livrão Vocês vão se divertir aprendendo Ou aprender se divertindo O importante é seguir a gente lá no Instagram Porque é lá que a gente posta as páginas Mas, como eu sou muito legal Eu vou colocar aqui as primeiras 5 páginas Pra que vocês possam baixar E se divertir Tá preparada, Malu? Sim Então vamos lá Tchau 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 Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pai! Eu terminei de fazer tudo! Pai! 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 Ele dormiu? Ele dormiu... Pai! Ele dormiu... Ele dormiu... Irmão... Pai! Ele está dormindo Não fui eu, não fui eu, não fui eu Eu não acredito que você dormiu de novo Eu não estava dormindo Você estava fazendo o que no chão? Estava apenas descansando os meus olhinhos Você estava dormindo Vamos lá, Mauro E aí, já terminou de fazer todo o livrão? Sim, terminei de fazer todas as páginas Nossa, vamos ler rápido Agora eu quero é Hum... Comer um pouquinho Mas pai, eu queria brincar mais um pouquinho A gente pode comer depois? Tá bom, vamos brincar primeiro Tive uma ideia Malu, que tal se a gente jogar o jogo da memória? Esse jogo aqui, a gente faz lá na live mais animada do mundo Você não sabe o que é a live mais animada do mundo? É uma live onde a gente chama vocês pra brincarem junto com a gente Ela acontece lá no Instagram E aí, Malu, tá preparada? Sim! Nós chamamos vocês pra participar com a gente Olha só como é que é Malu, primeiro escolhe o número Número 3 Então vai lá O Major Hambúrguer O Major Hambúrguer Hum... E agora eu quero o número 1 Número 1 Ah, o ovo malvado Não foi dessa vez Então vamos lá Escolhe mais um Número 8 Número 8, desvira Qual será o Major Hambúrguer? O Major Hambúrguer já saiu, Malu, onde será que ele tá? Número 3 Aê! Consegui! Então vai lá, Malu! Escolhe mais um! Número quatro! Número quatro! Camaleão! Camaleão! Escolhe outro! Vou no número dois! Número dois? Sim! Será? Vai lá! Camale! É assim que acontece na live mais animada do mundo! Nós brincamos com vocês! E nós queremos ver se vocês conseguem ganhar os desafios! Malu, escolhe mais um! Ai, deixa eu ver! Eu acho que eu vou no número seis! Será que ele tá no número sete? Saiu o ogro de novo! Malu, mas agora você sabe onde tá o outro ogro! Sim! Vamos lá! Número sete! Número sete! E o ogro está no número... Ah! E agora eu quero ver se você é uma caçadora de blergue, Malu! Aonde está o blergue? No número seis! E no número cinco! Aê! Consegui! Sim! E agora nós vamos comer! Tá bom! O que é que tem na sua barraca? Eu vou pegar na minha! Uou! Malu, o que é que é isso? Doces, biscoitos e chocolate! Ai, seu capitão brócolis, vê isso! Eu quero suco de fruta, chega de refrigerante, quero ver a força bruta e a memória do elefante! Eu já tentei ser rei da selva e adivinha? Eu não pude, pois eu mal me alimentava e só pensava e fecha escuro! Entendeu, Malu? Pai, mas a gente não pode comer doce nunca mais? É claro que pode! Uma vez ou outra de sobremesa pode! Mas temos que dar mais atenção às comidas saudáveis! Então tá bom! Calma, calma, calma! Por que é que você pensa que tá fazendo? Ué, tô indo comer! Sim, você pode comer! Mas calma! Porque antes tem que lavar muito bem as mãos! Todos os milicientistas, é hora de aprender a lavar bem as mãos pra não adoecer Em tudo que a gente pega, a gente pode pegar Vírus e baquitese estão em todo lugar Pra ganhar essa batalha, luz e água e saboreio Já estou pronto pra guerra com sabão e detergente Uma mão lava a outra e com as duas esfegar As pontinhas dos dedos para as unhas limpar Gira, 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 gira ao pelenhar Gira, 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 gira ao pelenhar Pronto, Malu! Agora que lavamos bem as mãos e os alimentos, é hora de comer no nosso acampamento ridoa! Pai, sabe o que combina com comida e acampamento? Mais comida e mais acampamento? Não! O quê? Fogueira! Não! Sim! Não! Não! Quem fazer uma fogueira no meio da sala o quê, Malu? Ai, pai! Nós só podemos fazer fogueira ao alívio! Não! A gente tem essa fogueira aqui! Que legal! Salve a ciência e a tecnologia! Então, vamos comer! Ai, tá muito frio! Mas quem tá na mãozinha é na fogueira! Cuidado! Cuidado! Vou esquentar essa badona! Que delícia! Nossa, Malu, você tem praticado muito porque você está tocando muito bem! Sim, pai! Olha só como eu tô boa! Eu toco até com uma mão só! Que legal! Ela tá tocando muito! Eu toco até com a cabeça! Com a cabeça? Olha só que legal! A minha filha é uma verdadeira musicista! Quer ver mais uma? O quê? Eu toco até sem mão! Eu acho que eu exagerei! Malu! Ai! Esse instrumento é mágico! Olha só! Ele toca sozinho! É! Você só precisa de um telefone! Agora que anoiteceu! Vamos contar histórias de terror! Era uma vez! Uma floresta! E nessa floresta havia muitos animais! E um monstro! Um monstro terrível! E esse monstro seguia as pessoas que acampavam até a sua casa! E aí? Eu adoro histórias de terror! Tenho medo! Ah, Malu! São só histórias! E agora vamos dormir! Tá bom! Desliga a fogueira, né? Pink! Que barulho é esse? Eu acho que tá vindo da barraca do meu pai! Ai! Será que tem um monstro? Vamos lá ver! Pai! Eu ouvi barulhos de monstro vindo da sua barraca! Malu! Era só eu jogar no meu joguinho! Ai! Malu! Você está com a imaginação muito fértil! Não existe esse negócio de monstro! Me deixa dormir! Tem certeza que não existe? Tenho certeza! Uh! Que susto! Mas qualquer coisa você me chama, viu? Tá bom! Deixa comigo! Pai! Que que foi, Malu? Posso ficar aqui com você? Ai! Tá bom! Entra! Deixa eu jogar o joguinho! Pronto! Agora sim! Já que você está aí, eu vou pra sua barraca! Pai, não me deixe aqui sozinha! Você ouviu isso? Eu ouvi, Malu! Ai, o que será? É o monstro! Será que o monstro é de verdade? Eu tenho certeza que sim! Malu, isso é tudo fruto da nossa imaginação! Ah, a gente estava ainda sonhando! Vamos voltar e dormir! Tá bom! Ai, agora eu ouvi! O que a gente vai fazer? Eu não sei, Malu! E agora é um monstro terrível! Eu falei pra você que tinha um monstro aqui! E ele é muito feio, Malu! Feio! Ele deve ter garras afiadas! Ele deve ter dente! Ai! Ai! Quem teve essa ideia de acampamento? Ai! Você ouviu dessa vez, Malu? Ouvi todas as vezes! Malu! Eu acho que mamãe está em perigo! Malu! Você viu os cachorros? Ouvi! Eles também estão em perigo! Malu! Eu não estou vendo eles por aqui! E agora ele vem... A fera levou os cachorros! Tadinho do pique! Malu! Eu vou pra aí te proteger! Porque sozinho naquela barraca eu não fico! Agora sim! Malu! Malu! E agora? Eu estou com medo! Eu também! Eu não sei o que fazer! O monstro acendeu a luz! Ele está vindo pegar a gente! Malu! O que aconteceu? O que está acontecendo? É um monstro! Um monstro terrível! Ele é muito feio! Eu não vou olhar não! Eu sei que ele tem os dentões assim horrorosos! Ela é que é luto, Babu Ai, é que é pra você olhar Olha, eu nunca vi um monstro tão bonito em toda a minha Vem pra cá, meu amor, vem pra cá Aí fora tem um monstro terrível Ele fez uns barulhos estourando no fogo E além de fazer um barulho estourando Ele ainda fez um barulhão E além disso tudo Ele pegou o pique e o cérebro Os nossos cachorris foram levados pelo monstro horrível Agora eu não entendi, foi nada Nem eu Que monstro o quê? Esse estouro foi da pipoca que eu tava fazendo E esse barulhão foi porque eu tropecei na bagunça que vocês fizeram E os cachorros estão aqui comigo E olha só como eles estão com soninho E vocês tratem de dormir agora Tá bom Eu amo essa mulher Não tem monstro, né? Não tem não Tá bom Isso aí é pra gente aprender que não tem que ficar vendo coisas de terror na hora de dormir É Vamos dormir Agora eu vou dormir, não tem monstro? Não tem não Chá 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 t Mas mãe, nada demais Senão eu nunca mais deixo você trazer Um amiguinho pra brincar em casa Pai, e agora? Ih, vocês que se virem Eu vou tomar um banho E ganhar um beijinho Amor Ai, e agora? Você tem alguma ideia? Trégua? Hum, hum, hum